Música Boa noite meu amor, dorme com Deus, viu? Boa noite Eu te amo, viu? Eu também Boa noite Tira a palavra, vai Ah, não, me dá um papo Tô com frio Poxa, me dá coberta Hum, não deixa Bom dia meu papo Bom dia Dormiu bem meu amor? Bom dia, tudo bem? Dormi meu amor Dormi do que lado é a melhor coisa, meu amor Bora, tá? Bora Bom dia amor Nem sei Eu acho que você lavou os dentes com o bafo de onça da porra Caramba, eu não posso nem te dar um beijo que eu tô com bafo de onça? Sim Então chega pra lá Ah, que chato Dormi todo dia do que lado é a melhor coisa Ai, que chato Ah, não é isso nessa parte Não, não é? Não, não Vai, fala Não, não Acabou, não Não, não é? É isso aí É isso aí Isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí